Então, quero falar um pouco sobre o segredo de uma vida sustentável, o segredo de um sucesso sustentável, eu vi algum tempo atrás uma palavra com o pastor Steven Furtick, que abordava um pouco esse tema, o pastor Steven Furtick é um pastor de 37 anos na Carolina do Norte, e Deus tem levantado esse jovem de uma maneira tremenda ali nos Estados Unidos, ele tem a igreja há mais ou menos 10 anos e já tem mais de 13 mil membros, um pastor jovem e a visão dele é bem interessante, ele não criou Charlotte, a cidade onde ele está, ele não encontrava lugar para abrir igreja, então ele abriu igrejas de mil pessoas e foi espalhando igreja pelas cidades, tem mais de, acho que hoje são só na região dele lá uns 8 templos de mil pessoas cada um, e assim foi espalhando pela cidade, espalhando pela cidade, e ele se tornou uma grande referência hoje nos Estados Unidos, e eu tenho ele como referência para a minha vida, assim como o Bispo T.D. Jakes, assim como outros ministros que Deus tem levantado, e uma vez por ano eu vou para uma conferência nos Estados Unidos, onde é uma conferência voltada para pastores e líderes, em abril desse ano eu estou indo de novo, e ali a gente recebe muitas ferramentas para poder ajudar a gente no ministério, então foi quando eu conheci o ministério desses pastores há mais ou menos 5 anos atrás, e tem sido uma grande referência para a nossa vida, e numa dessas ministrações o pastor Steven abordou algo semelhante a isso aqui, e eu desenvolvi alguma coisa a mais, eu quero dividir com vocês hoje nessa manhã sobre isso aqui, todo mundo quer uma vida de sucesso, sim ou não? Não? Você não quer ter sucesso na sua vida? E normalmente a gente avalia o sucesso baseado no nosso desempenho, normalmente o sucesso ele é algo que é resultado de um desempenho seu, de um esforço seu, você se esforça, você se entende, então você acaba sendo reconhecido naquilo, e isso se chama sucesso, mas o sucesso baseado no homem, ele é um sucesso passageiro, hoje você está em cima, amanhã você está embaixo, hoje você é aplaudido, amanhã você é avaiado, hoje você é lembrado, amanhã você é esquecido, só que Jesus nos convida para uma vida de sucesso sustentável, um sucesso que permanece, um sucesso que fica, e esse é o verdadeiro sucesso, o sucesso ele só consegue se manter quando a fonte dele é Jesus, posso ouvir um amém? O sucesso só se torna sustentável tendo Jesus como fonte, tendo Jesus como a base, então baseado nisso eu quero que você abra a sua Bíblia e no Evangelho de João no capítulo 15, o Evangelho de João no capítulo 15, vamos ler o verso, na verdade, vamos ler o capítulo todo, capítulo todo não, até o verso 17, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos, como o pai me amou, assim eu vos amei, permaneçam no meu amor, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu pai e em seu amor permaneço, tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, como eu os amei, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, em vez disso eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o pai lhes conceda o que pedirem em meu nome, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros eu contei aqui nesse capítulo, até aqui, até o verso 17, a palavra permanecer, ela aparece 12 vezes nesse texto, 12 vezes aparece, permaneçam, se vocês permanecerem, permanecer, vai, ele está, Jesus está destacando a importância disso, e Deus quer queridos, que a nossa vida seja uma vida bem sucedida, Deus não te criou para fracasso, ô Jesus dos crentes, eu vou repetir, Deus não te criou para fracasso, diga comigo para você mesmo, Deus Deus não me criou para fracasso, então Deus quer que a sua vida seja bem sucedida, porque a sua vida sendo bem sucedida, se você está nele, a sua vida é bem sucedida, e a sua vida reflete a glória dele, tudo que Deus nos dá tem um propósito, e o propósito é engrandecer o nome dele, tudo que Deus nos dá para a gente realizar, é para que seja feito para a glória dele, quer com mais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus, então o talento que você tem, é para a glória de Deus, a habilidade que você tem, é para a glória de Deus, se Deus faz o seu nome conhecido, faz o seu nome, a fama, gente, a fama não é pecado, o problema é quando a fama se torna seu senhor, a fama andava ao lado de Jesus, a palavra diz isso, mas a fama não dominava Jesus, Lázaro ficou famoso porque ressuscitou, e também foi perseguido porque ressuscitou, os ter sucesso, ele tem dois lados, você às vezes, uau, é legal, mas se você, se o teu nome foi conhecido por causa do nome do senhor, você também vai sofrer as consequências por causa do nome do senhor, ok, então, Deus quer que você seja bem sucedido, ele fala, olha, vocês não podem ser bem sucedidos sem mim, nada podem fazer sem mim, ele vai dizer isso aqui, vocês não podem, eu sou a videira verdadeira verdadeira, e vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, no versículo 5 diz, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer, querido, ele é a fonte de todas as coisas, a questão, algumas pessoas sem ele até conseguem fazer alguma coisa, mas essas coisas não conseguem permanecer, você pode conseguir algum fruto, algum sucesso, mas isso não permanece, porque o poder da permanência, só quando nós estamos nele, ele é o nosso poder de permanência, amém? Ele é o nosso poder de permanência, então, queridos, porque, querido, é possível produzir alguma coisa, é possível ter resultados positivos em alguma coisa, por esses sucessos, esses resultados, eles podem, eles não conseguem permanecer, por causa do seu sistema de raiz, porque a raiz não é profunda, porque a raiz, a raiz, fora de Jesus, ela vai, ela vai morrer, ela vai secar, algumas pessoas podem até conseguir alguma coisa, mas não conseguem permanecer daquilo, não conseguem passar de uma fase, ou permanecer sendo bem sucedida, porque a raiz é fraca, porque eu preciso ter a minha raiz em Cristo, para que a minha vida possa ser sustentável, aleluia, Deus quer que o teu fruto permaneça, Deus quer que nós tenhamos o poder de permanência, precisamos, agora, se eu quero que a minha vida continue, se eu quero que a minha vida tenha esse poder de permanência, eu preciso determinar a minha constância, eu preciso ser constante, e por isso que a palavra permanecer aparece 12 vezes, aqui, só nesses 17 primeiros versículos do capítulo 15 de João, pelo menos na NVI aparecem 12 vezes, e a palavra permanecer significa continuar sendo, prosseguir existindo, é, conservar-se em, ficar, você entende? olha, Deus está falando, continua, continua sendo, continua crendo, continua firme, continua em mim, insista, persiga isso, continue assim, fique firme, por isso que ele está dando essa ênfase em permanecer, permaneça, se vocês permanecerem em mim, isso aí, a permanência é algo que é constante, é valor que não muda, não importa quais sejam as variáveis, não importa a circunstância, eu, o que importa, é que eu estou nele, e se eu estou nele, eu tenho esse poder para permanecer, independente da situação, eu permaneço crendo, independente da dificuldade, eu permaneço confiando, independente do que possa acontecer no mundo, eu permaneço nele, e isso não vai mudar, esse é o poder de permanência, nós precisamos ser constantes, queridos, Deus não está à procura de velocidade, Deus está à procura de constância, não é velocidade que Deus está procurando, muitos correm e se cansam, Deus quer que você seja constante, Deus quer que você pare de variar, seja constante na sua fé, seja constante nos seus princípios, tem gente que em cima, tem dia, está cheio de fé, no outro dia não tem fé nenhuma, tem gente que no domingo, está na igreja, falando em línguas, glorificando a Deus, na semana seguinte passa por uma crise e vou sair da igreja, eu não consigo entender crente que coloca essas condições, sabe, eu vou, não, rapaz, estou até pensando em me desviar, eu não consigo entender, o cara passa por uma, eu, gente, eu já ouvi isso, diz crente velho, gente, está na igreja, falta passando tanta luta, estou pensando até me desviar, nunca foi crente, falta conversão, ele pode ter, passou um momento de ilusão, mas não de conversão, porque quem é convertido, ele sabe quem ele serve, quem é convertido, ele sabe onde a raiz dele está firmada, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, a palavra sede firmes e constantes, poder de permanência, e eu separei algumas áreas da nossa vida onde nós precisamos de constância, por exemplo, nós precisamos ser constantes no nosso chamado, constantes, isso é, permanecer no chamado, insistir no chamado, insistir e permanecer naquilo que Deus confiou na nossa mão para fazer, a primeira constância, é isso, quero falar com vocês, é o nosso chamado, precisamos ter um chamado constante, e em diferentes épocas da nossa vida, o nosso chamado se manifesta de maneiras diferentes, mas sempre é o mesmo chamado, ele pode se manifestar de maneiras diferentes, mas é o mesmo chamado, muitos de nós esperamos que as nossas circunstâncias indiquem a importância do nosso chamado, mas só que a gente precisa ter um senso da nossa vocação, antes que as circunstâncias validem, não é circunstância que vai validar o teu chamado, você já tem um chamado antes da circunstância, opa, no teu chamado você já foi configurado para as circunstâncias que vão vir na tua vida, se você está passando por uma luta, por uma crise, por algum problema, veja, no seu chamado, você já foi configurado para passar por isso, então não desiste agora, Deus já sabe, quando Deus te criou, Deus já sabia o que você enfrentaria, e colocou dentro de você, as especificações, as configurações, que você, os aplicativos, vamos contextualizar a mensagem, Deus quando te criou, Ele já colocou dentro de você os aplicativos que você iria precisar usar para a tua vida, isso faz parte do pacote chamado você, só que as coisas vão se manifestando no decorrer das nossas circunstâncias, no nosso dia a dia, a partir da nossa caminhada, e para cada fase diferente do nosso chamado, nós vamos atuando nos dons, mas o chamado está aí dentro, oh meu Deus do céu, não podemos deixar que as circunstâncias ditam, ditem a extensão do nosso chamado, dite a extensão do seu chamado, o seu chamado é... Eu vou repetir isso, o seu chamado é maior do que a circunstância que você está vivendo, o seu chamado é maior, em 1 Samuel 17 a extensão, nós vemos a história de Davi Golias, né, você conhece a história de Davi Golias, só que ali Davi está vivendo o mesmo chamado que Deus havia colocado em sua vida, desde o momento em que ele nasceu Deus já havia separado Davi para ser o rei Deus, eu achei um segundo o meu coração, era um garoto mas Deus já tinha nele tudo aquilo que ele iria precisar para o chamado que ele tinha o chamado começa, querido o chamado não começa quando eu recebo somente um óleo derramado na minha cabeça o chamado começa antes a unção vem para confirmar tem gente que está esperando o óleo ser derramado para começar alguma coisa primeiro você começa e o óleo vem porque a unção vem para aquilo que eu me disponho a fazer Deus não vai ungir você para ficar no banco se você quer a unção, você precisa dar um motivo para Deus se você quer a unção, você precisa mostrar a que veio mostrar serviço, porque o chamado já está aí dentro a unção vem para validar o seu chamado a unção vem para validar quando a unção veio para a vida de Davi Deus já tinha visto quem ele era então a unção veio para selar aquilo e para reconhecer diante dos homens aleluia foi ali foi o chamado de Davi que fez ele matar o leão foi o chamado de Davi que fez ele matar o urso fazia parte do chamado dele quando ele matou o urso e o leão ele já estava cumprindo o chamado dele oh meu Deus do céu ele sabia então quando ele chegou para enfrentar Golias ele não ficou com medo era uma nova fase era um novo desafio ele nunca tinha enfrentado aquilo antes ele nunca tinha portado para aquela situação antes só que estava dentro do pacote do chamado dele ele já havia enfrentado o leão ele já havia enfrentado um urso não era um gigante que ia fazer ele desistir não era um gigante que ia porque ele foi configurado aquele era o chamado dele Deus configurou você para um chamado específico Deus configurou você assim querido Davi sabia que o seu chamado era o mesmo quando ele chegou diante de Davi ele sabia quem ele era em Deus eu sei quem eu sou em Deus o Deus que me fez matar o leão que me fez enfrentar o urso é o Deus que me faz jogar esse gigante no chão então olha aqui Golias tu vem contra mim com espada e lanças mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos toma-lhe pedra no quengo bom eu sei do meu chamado quando você sabe do seu chamado você não tem medo na hora da circunstância quando você sabe oh meu Deus do céu eu estou falando com alguém aqui quando você sabe do chamado você não vai recuar eu sei que eu nasci para esse dia eu sei que eu nasci para esse momento agora Deus me fez nascer nessa geração está vivo hoje aqui é um chamado você precisa ser constante no teu chamado você precisa parar de oscilar no seu chamado você precisa parar de reclamando pelas circunstâncias que estão à sua volta porque a sua circunstância não dita a extensão do seu chamado isso é forte galera pega essa palavra eu vou repetir isso a sua circunstância não define a extensão do seu chamado Davi tinha um chamado aí ele passou pelo urso ele passou pelo leão ele passou por Golias aí ele foi ele passou por Saúl ele foi enfrentando e sendo formado mas o chamado era o mesmo a circunstância mudava os desafios mudavam mas o chamado era o mesmo havia dentro dele algo algo para ele cumprir havia dentro dele configurações que que davam a ele a capacidade de passar por aquilo por quê? porque Deus estava com ele ele estava plantado na videira ele sabia que o sucesso que o sucesso dele não era dele mesmo é isso que a unção faz gente eu gosto de dar esse exemplo porque quando Davi encontra com Golias Golias já era experiente em batalhas sabia? Golias tinha medalhas Golias era um cara experimentado em guerras então todo mundo temia Golias por conta da experiência que ele tinha por isso que os homens o exército de Israel eles ficaram com medo o cara era gigante e com a fama absurda esse cara quando chega Golias quando chega ele não perdoa ninguém meu irmão é serol ele sai destruindo você viu o conteúdo? cara o cara é profissional normalmente o que a gente fala assim não pô o cara é profissional porque o cara é top fulano é profissional né o cara é top é profissional porque o cara é top fulano é profissional né o cara é top é profissional porque o cara é top fulano é profissional né o cara é top quando é profissional porque o cara é top fulano é profissional né o cara é top quando é profissional Eu vou, você pode vir contra mim com isso tudo. Espada, lança, AK-47, AR-15, tudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor do Exército. Espada, lança, AK-47, AR-15, tudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor do Exército. Espada, lança, AK-47, AR-15. Não, isso é para o outro dia. Uma pedra. Por quê? Ele era ungido. Por quê? Ele sabia do seu chamado. Deus o havia preparado para aquele dia. Deus se preparou para algumas batalhas específicas que só você pode enfrentar. Uma pedra. Dentro da tua configuração. Deus te criou e colocou coisas em você para você passar por esse momento que você está passando hoje. Isso faz parte do seu chamado. É maior do que a luta. O chamado fez Davi passar por aquilo tudo. Mas no final das contas, o chamado fez Davi passar por aquilo tudo. Então, você precisa ser constante no seu chamado. Sabe? Ser constante. Assim como Davi, precisamos ter a confiança de que mesmo que as circunstâncias mudem, o nosso chamado precisa ser constante. A circunstância muda, mas o chamado é constante. Porque o nosso Deus, ele é imutável. Nosso Deus é fiel. Nosso Deus é poderoso. Então, se eu estou nele, eu permaneço. Não é estar. Eu preciso estar e permanecer. Amém? Ser constante. Constante. Qual o seu chamado? Pastor, não sei qual é o meu chamado. O chamado tem a ver com as suas habilidades. O chamado tem a ver com aquilo que arde no teu coração para fazer. O chamado, as pessoas às vezes acham que ter chamado é só, que o chamado só tem a ver com a estrutura eclesiástica da igreja. Não. Gente, é muito limitado pensar dessa maneira. É muito limitado achar que o chamado é só se eu for pastor, ministro de louvor, professor da escola dominical, obreiro. Gente, o chamado envolve as tuas habilidades. O que Deus, o que o teu coração arde por fazer, esse é o teu chamado. Esse é o teu chamado. Então, flui nele. O teu chamado é grande. O chamado é extenso. O chamado, olha só, quem tem chamado não se aposenta. Acho que você não entendeu. Quem tem chamado não se aposenta. O profissional se aposenta. O ungido não. O profissional, ele se aposenta e compra alguns brinquedinhos no final da carreira. Quem tem chamado não se aposenta. Só na eternidade. Só a eternidade. Amém? Outra coisa que nós precisamos de constância, constância no caráter. E aí eu separei o texto de Romanos capítulo 15, verso de 1 a 6, mas eu vou ler na versão a mensagem. Eu quero que você... Eu gosto muito da versão a mensagem. Deus quer que os seus chamados... Ele não quer ofender, querido, infelizmente, se eu quero viver o Evangelho, eu vou ofender alguém. E não é uma ofensa porque eu quero, não. É porque quando eu decido viver debaixo dos princípios da Palavra de Deus, algumas pessoas vão querer me desvirtuar, vão querer me levar para outros terrenos. Mas eu preciso ficar convicto daquilo que eu creio e daquilo que Deus quer para mim. E não ser conveniente para agradar A ou B. Eu vou abrir algumas concessões que eu não posso ficar mal com o meu chefe. Vou abrir algumas concessões que eu não posso ficar mal com as minhas amigas. Não! Fique mal! Paulo vai dizer, o que importa agora, agradar a homens ou a Deus? A escolha é sua. Você quer agradar os seus amigos ou você quer agradar a Deus? Precisamos andar pelas nossas convicções. Se você olhar para a circunstância, para ser constante, você vai viver de conveniência. Uau! Uau! Mas se você olhar para Deus como sua constância, então você vai começar a viver uma vida marcada por Ele. Então você vai começar a viver uma vida marcada por Ele. Queridos, infelizmente é possível conquistar algumas coisas que o seu caráter não pode sustentar. E por isso eu preciso estar em Deus, porque sucesso sustentável, realização sustentável, só se eu estiver nele. Eu preciso estar nele. É por isso que às vezes Deus não dá aquilo que nós queremos. Porque Ele está construindo em nós um caráter que precisamos. Para então, a partir de um caráter transformado, poder sustentar aquilo que Ele quer nos dar. Forte isso. Você entende que algumas pessoas não estão recebendo o que estão pedindo, porque primeiro Deus está construindo um caráter em você. Deus está te tirando do lugar da conveniência, para te trazer para o lugar da convicção. Isso é forte. Deus está te tirando do lugar da conveniência, para trazer você para o lugar da convicção. e você saber quem você é em Deus. Aí, quando você estiver convicto de quem você é e do que Deus é para você, Deus fala, agora você pode sustentar o que eu tenho para te dar. Porque Deus não vai desperdiçar na sua vida aquilo que você não pode sustentar. Primeiro Deus prepara a tua estrutura. Você precisa ter galhos fortes. Diz que crê. Ele não é convicto de que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Ele não é convicto de ter que abandonar uma vida de pecado, que Ele acha que Ele pode conciliar a vida secular, a vida do mundo, das práticas antigas, com o Evangelho hoje. Ele não é convicto. Então, Deus quer trabalhar em você as suas convicções, para que você possa, aí então, suportar o que Ele tem para te dar. Como é que Deus vai te dar algo que você não está convicto? Não dá. Outra coisa que nós precisamos, sermos constantes no conselho. Deus nos aconselha através do seu povo, através da sua palavra. Precisamos de conexões constantes, conexões sólidas, amizades que edifiquem. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há, na multidão de conselhos há, há sabedoria. Por isso que é importante, conexões certas. Se conecte com pessoas constantes, se conecte com pessoas que tenham convicções, se conecte com pessoas que vão edificar a sua vida. para de andar com aqueles caras que querem te levar para a bebedeira, que querem te levar para a proscrição, que querem te levar para as rodinhas, para de andar com aquelas menininhas que são fúteis, que têm a cabeça oca, e que não querem... Mude as suas conexões. Mude quem você tem recorrido para pedir conselho. Você está com crise no casamento, ela vai pedir conselho para alguém que já está no quinto casamento e está pensando em separar de novo. O conselho dela vai ser, sai fora mesmo, abandona, vai embora. Está pedindo conselho com gente que não tem propriedade para te aconselhar naquilo? Conselho. Relacionamentos que vão derramar em você conselhos que vão edificar a sua vida. Conselhos preciosos, conselhos piedosos. Precisamos de pessoas que nos isolem da vida circunstancial e nos lembrem da verdade de Deus. Porque conexões verdadeiras vão apontar você para Deus. Sabe? Vão apontar você para o caminho certo. Alianças sadias com pessoas que você admira. Nós precisamos de mentores e não de bajuladores. Infelizmente, muitas pessoas começaram mas não ouviram ninguém. Começaram a fazer sucesso mas não ouviram ninguém. Só tinha gente para dizer tu é o cara. Está bombando. E não sei o que. Não tinha ninguém para puxar o tapete e falar senta aqui e ouve um pouquinho. Conselhos verdadeiros vão fazer você sentar. Conselhos verdadeiros vão te puxar para a realidade. Sabe? Então tenha mentores não bajuladores seja constante nisso procure sempre ouvir alguém tem alguém para ligar para perguntar alguém que você admire que você confie que a vida dê frutos todos nós precisamos de conselho todos nós outra área que nós precisamos ser constantes precisamos ser constantes em momentos de conflito todos nós lidamos com a mesma questão todos nós passamos por conflitos todos nós ao longo da nossa caminhada a gente vai passar por conflito ao longo da nossa caminhada a gente vai ter momento que a gente vai vacilar tem horas que a gente não vai conseguir ser constante em tudo isso é uma realidade eu não estou pegando para você aqui algo que oh não existe momentos da nossa vida que é difícil ser constante existe momentos da nossa vida em que a gente vacila existe momentos da nossa vida que nós somos levados a duvidar e isso faz parte de nós isso acontece enquanto a gente estiver nesse corpo corruptível a gente está sujeito a isso a momentos assim mas os nossos conflitos não anulam a obra de Deus nas nossas vidas nossos conflitos não anulam a obra de Deus em nós olhe para Pedro capítulo 26 de Mateus vai dizer ali você precisa entender que o capítulo 15 de João e o capítulo 26 de Mateus eles se dão no mesmo período porém João revela entre o capítulo 13 14 15 é narra o que Mateus não narra que é o que a gente está lendo aqui como base o capítulo 15 de João mas Mateus 26 quando Jesus disse para os seus discípulos vocês vão me deixar está chegando o tempo que vocês vão se dispersar vocês vão se dispersar estava chegando ele estava indo para o Getsemane e ele estava já dizendo aos discípulos vai chegar o momento que vocês irão todos vocês irão irão me dispersar irão sumir irão fugir e aí Pedro como sempre eu jamais vou fugir eu jamais vou te abandonar eu estou pronto para ir contigo para a morte eu estou pronto para morrer por você Pedro se achava achava que estava pronto ele todo afoito disse que jamais fugiria e aí diz lá o texto que os outros disseram a mesma coisa jamais vamos te abandonar mestre jamais vamos te deixar não e você sabe o que aconteceu Jesus tinha falado antes que o galo cante três vezes você vai me negar Pedro Jesus preveu a queda de Pedro porque sabia do chamado que ele tinha e para que o chamado dele pudesse ser completo ele precisava ser tratado naquela área do caráter ele precisava ser tratado naquilo para que ele pudesse suportar o que viria depois nessa nova fase do chamado Pedro cai mas quando Jesus ressuscita ele fala avisa os discípulos que ressuscitei e a Pedro ele frisa isso e a Pedro porque ele sabia como Pedro se sentia mesmo Pedro tendo caído Jesus vai até ele e restaura ele Jesus vai até ele e restaura o chamado na vida dele Pedro havia desistido do chamado por causa do seu erro ele estava focado na dívida que ele havia deixado naquilo que ele havia interessante que Mateus escreveu o evangelho dele mesmo Mateus foi escrito por Mateus Mateus quando foi chamado Jesus ele era cobrador de impostos Mateus tudo de Mateus girava em torno de dívida de grana de tudo então ele olhava por o evangelho por uma perspectiva mas João olhava o evangelho de outra perspectiva Mateus enxergou a dívida de Pedro a queda de Pedro mas João preferiu focar na graça de Jesus vou focar na graça Jesus vai até Pedro e o restaura eu quero que você tenha uma coisa Deus não desiste de você porque você falhou pelo amor de Deus você não entendeu isso ei Deus não desiste de você porque você falhou existe vida após a queda existe vida após a queda teve vida para Caim após a queda Deus marcou Caim após ele ter matado Abel depois que a ficha de Caim cai ele fala meu Deus agora eu vou ter que viver como fugitivo nessa terra e quem me encontrar vai me matar Deus fala ninguém vai te matar porque eu estou colocando uma marca em você a graça já começou no Éden você não entendeu a graça começou lá ninguém vai te matar Caim porque eu estou marcando a tua vida hoje você merecia a morte mas eu vou colocar uma marca em você e todo mundo que te ver ninguém vai poder tocar em você porque vão ver essa marca que há em você você não merecia Caim mas eu estou te marcando hoje Jesus vai até Pedro você falhou Pedro mas olha só não acabou aqui levanta assume teu chamado pega vambora tem vida para você tem algo ainda para você isso a sua queda não define o seu chamado o seu vacilo não vai definir o teu chamado vambora Pedro eu vim aqui para te restaurar vambora pega o teu chamado de volta voltar atrás voltar para a rede não Pedro tu vai voltar para a rede sim mas para pescar homens meu Deus João João era conhecido como o discípulo que mais amava João ficou João foi o único discípulo que ficou na cruz os outros onze meteram pé porque João representa o discípulo que amava e o amor nunca falha teu amor não falha o amor não falha João descreve assim ele contou aqui no evangelho de João Jesus falando olha se vocês permanecerem vocês precisam permanecer em mim Jesus sabia que os seus discípulos se afastariam Jesus sabia exatamente o que ia acontecer Jesus sabia que eles não iriam suportar aquela pressão ali Jesus sabia mas Jesus disse o seguinte olha só vocês podem falhar no zelo vocês podem falhar na ousadia vocês podem falhar na constância mas é uma coisa permaneçam no meu amor eita ele diz como o pai me amou assim eu vos amei permaneçam no meu amor e ele está falando a mesma coisa hoje pra nós queridos nós vamos errar muitas vezes a gente vai vacilar muitas vezes isso aqui a gente não nós não estamos nesse nível de perfeição nós vamos falhar é não olha com cara de espanto não porque isso faz parte a gente vai falhar todos nós agora Jesus não está condicionando o amor dele a nossa constância ainda que você fale meu amor por você não muda ainda que você tenha escorregado ainda que a tua fé tenha sido abalada o meu amor por você não muda nada vai mudar o que sentes por mim nem os meus pecados lembra Senhor e faz mais uma vez os teus sinais e saberão nada vai mudar o que Deus sente por nós nem os nossos pecados aleluia nosso caráter não é constante o nosso chamado às vezes oscila mas constante é o chamado de Jesus para nós constante é o amor dele para nós constante é o perdão dele para nós constante constante é o caráter dele Jesus nos salvou não com poder mas com caráter não entendeu na cruz ele não estava exercendo poder na cruz ele estava exercendo caráter porque ele disse eu vou até o fim ninguém tira a minha vida eu a dou uma das características de uma pessoa de caráter é a palavra ela fala e cumpre Jesus não chegou na cruz agora esses soldados vão se ver comigo está todo mundo vendo vou dar uma subia que vai descer miríades de anjos vai zoar com esses caras todinho aqui não ele foi como ovelha muda para o matador então o caráter dele é constante e foi porque ele foi constante no caráter foi porque ele foi constante no chamado nós estamos aqui hoje eu quero que você fique de pé nessa hora o segredo de uma vida sustentável o segredo do sucesso sustentável não é que nós não falharíamos mas o segredo é permanecer no amor dele permanecer no amor dele algumas coisas a gente vai errar mas tudo que nós precisamos fazer é estar conectado na videira é estar conectado na videira se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós vocês podem pedir qualquer coisa você entende a importância da permanência poder da permanência o amor dele não falha e hoje nós vamos participar da ceia do senhor tem tudo a ver com isso para quem é a ceia do senhor para aqueles que estão em comunhão com Deus deixa eu te falar o teu pecado não pode te impedir de participar desse momento porque foi justamente pelos seus pecados que Jesus morreu para te libertar para te livrar para te perdoar se você não participa desse momento porque você fala assim eu pequei essa semana você está invalidando o sacrifício da cruz do calvário mas é porque ele me perdoou que eu estou aqui abandona o pecado e participa da ceia confessa o seu pecado e participa da ceia pede perdão e participa da ceia Jesus não te exclui ele te inclui se você já recebeu Jesus como seu salvador se você decidiu ter uma aliança com ele você pode participar desse momento a bíblia fala examine-se o homem a si mesmo eu não posso examinar a sua vida quem examina a sua vida é você alguém ficou sem receber os elementos da ceia alguém lá atrás tem um jovem ali também vou esperar os diáconos chegarem até aí pastor foi na cruz foi na cruz que eu vi minha saída meu futuro foi na cruz que eu vi minha salvação foi na cruz que eu vi o meu perdão naquele momento eu fui sarado naquele momento eu fui salvo naquele momento eu fui resgatado naquele momento o sangue do inocente correu para que o meu sangue culpado não fosse levado em conta naquele momento a ovelha muda foi levada ao matadouro a prova é o pai moer ao filho para que nós pudéssemos ser alcançados naquele momento o meu pecado estava sendo coberto naquele momento as minhas enfermidades estavam sendo curadas naquele momento o meu passaporte estava sendo carimbado para a eternidade naquele momento o ato do filho unigênito primogênito fazia com que nós pecadores fôssemos incluídos Senhor Jesus nós queremos te agradecer pelo seu caráter obrigada pelo seu caráter obrigada Senhor Jesus por sua constância mas não precisamos mais de rituais daqueles que colocam a mão sobre o bichinho e depois o sangra não porque o perfeito cordeiro já veio e todo o seu sangue foi derramado por nós obrigada Senhor porque nessa manhã os nossos pecados não estão sendo levados em conta mais porque quando o Senhor olha para os nossos pecados o Senhor Pai vê o seu filho ensanguentado na nossa frente o mesmo ensanguentado foi o que ressuscitou então o Senhor vê o mesmo ensanguentado e ressuscitado e por causa disso por causa da vitória de Cristo o Senhor nos perdoa o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e disse esse esse é o meu corpo que é partido por vós e essa frase me faz lembrar que o corpo de Cristo foi chicoteado além do que a lei dizia que poderia ser ele foi até o extremo dos extremos ninguém nenhum crucificado sofreu o que Jesus sofreu mas ele foi retalhado por nós ele foi moído por nós sua carne foi dilacerada por nós as ruas de Jerusalém ficaram ensanguentadas com o sangue dele e esse sangue caiu sobre nós e sobre os nossos filhos e o Senhor disse comei do meu corpo esse que é partido por vós todas as vezes que vos reunir disse tomai do meu corpo e lembrai do meu sacrifício comamos todos agora do pão foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus foi ali pela fé e agora me alegro em sua luz semelhantemente ele pegou o cálice e disse esse é o meu sangue esse é o sangue da nova aliança o sangue da antiga aliança era o sangue de animais o sangue da antiga aliança era o sangue imperfeito o sangue da antiga aliança precisava ser renovado todo ano o sangue da antiga aliança não ia durar para sempre mas ele ele resolveu fazer uma nova aliança e não havia um justo sequer sobre a terra então ele disse é o meu sangue mesmo pai porque o meu sangue é o seu o seu é o meu então eu derramarei o sangue justo esse sangue que não perde a validade esse sangue que não caduca esse sangue que atravessa gerações esse sangue que entra governo sai governo entra poderes governos internacionais esse sangue não perde o valor esse sangue não é suquinho de uva esse sangue é sobrenatural e é esse sangue que nos limpa e nos lava de todos os nossos pecados participemos todos do sangue do elemento agora isso aleluia nada além do sangue nada além do sangue de Jesus eu sou livre eu sou livre se você é livre se você é livre canta se você não tem algemas nos pés e nas mãos nada além do sangue não há outro sangue não há outro sangue não não mais uma vez eu sou livre eu sou livre nada além não é um saldoço não é um sacrifício não é o meu dinheiro não é minha voz não é o meu dom eu sou não é minha promessa não não é a beleza não é a fraqueza nada além do sangue nada além o sangue de Jesus se torna glória se torna o pecado sinta-se perdoado que eu sou livre eu sou perdoado eu sou um pecador repito não é a lei o sangue de Jesus o sangue de Jesus eu não purificou se alguém disser pra você você é um condenado você fala você tá atrasado porque o sangue de Jesus me justificou se alguém disser você é um derrotado mas você tá atrasado porque a palavra de Jesus me encheu o ânimo alegria a palavra de Jesus me levantou do monturo a palavra de Jesus me fez mais do que forcedor ah, mas eu não tô dando nada disso eu tô fingindo não, eu não tô fingindo não, eu tô crendo tá tudo uma bagunça mas vai ficar arrumado quando você começar a exercer a palavra que você recebeu desse altar nessa manhã quando você chegar em casa e começar a catar os seus cacos começar essa faxina colocar tudo no lugar porque gente salva é gente limpa na alma e na mente você não estava limpo mas a palavra te limpou você não estava arrumado mas a palavra te organizou e uma decisão que você vai tomar que você já tomou hoje de manhã vai mudar todo o teu futuro por minha causa por causa do pastor Emerson não por causa da palavra por causa do sim por causa da verdade que liberta porque você se arrependeu dos seus maus caminhos porque você está colocando ordem na sua vida na sua casa nas suas dívidas nas suas dores ai gente vocês estão com a cara assim de é acho que sim eu gosto eu gosto quando você está com essa cara de é acho que sim e já arrumei o caminho para tombar para o sim quer tombar tomba direito né filho tomba para o sim tomba para a palavra abraça com Jesus tem gente que fala assim está no inferno abraça o capeta não está no inferno amarra o capeta foi parar na situação infernal amarra o diabo e a situação e vence vou falar mais uma vez amarra o diabo e vence amarra ele e vence nada nem eu saio nada além amém então Bom, então, como eu falei no começo do culto, eu quero, quem quiser, lógico, mas eu queria convidar você pra que a gente caminhasse até ali o Templo Novo, a gente vai entrar lá e a gente vai levantar um clamor lá dentro, quem tá disposto? Amém? Então as portas estão abertas, eu vou estar indo pra lá agora, e quero encorajar você, vai descendo, amor, encorajar você a estar aqui hoje à noite, uma palavra pra você hoje à noite, aqui nos cultos das 17h às 19h30. E aí